Você já pensou sobre a importância que a comunicação tem para nós humanos? Ao comunicar, expressamos nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos dúvidas, incertezas e também soluções em nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo ou nem existiria sem a comunicação. Antes de mais nada, precisamos saber o que é comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe comunicar-se. Muitas pessoas, por medo, dificuldade, timidez, deixam de se comunicar e outras, por postura autoritária, apenas informam. Informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral e envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Já comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe a interação e o saber ouvir. O processo de comunicação, que envolve a interação, pode ser descrito por meio de um esquema proposto com base no modelo de Shannon Weaver. Os elementos que compõem esse esquema são O emissor, que é o sujeito que produz e tem a intenção de transmitir uma mensagem. A mensagem, que é o que o emissor tem a intenção de transmitir. O receptor, que é qualquer sujeito capaz de receber e interpretar essa mensagem. Além disso, temos alguns processos relacionados a esses elementos. São eles. A codificação, que envolve a tradução da mensagem em um código conhecido. A decodificação, que envolve a interpretação do código utilizado na mensagem. O meio ou canal é por onde circula a mensagem. O ruído, refere-se a possíveis interferências que podem diferenciar a mensagem enviada da mensagem recebida. Entende-se por ruído, qualquer fonte de erro, distúrbio ou deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem. Seja ela sonora, visual ou escrita. O feedback, que é a resposta dada pelo receptor a partir da mensagem decodificada por ele. Na prática, temos um sujeito emissor, que codifica uma mensagem, seleciona um meio para transmiti-la. Ao receber a mensagem, o sujeito receptor interpreta e dá uma resposta ao sujeito emissor. Tudo isso dentro de um contexto que pode interferir e ser influenciado pelas mensagens que circulam. Vamos a um exemplo. Joana dormiu mal à noite e brigou com o marido. Chegando no trabalho, leu o seguinte e-mail que recebeu de seu supervisor. Joana, você não cansa de nos surpreender. Vamos dar mais atenção à ideia sugerida em seu relatório. Ao considerar seu contexto social, emocional e físico, ela decodifica a mensagem da seguinte forma. Eles nunca estão contentes com nada que eu faço. Sempre é preciso melhorar, melhorar e melhorar. E dizem que tenho que dar mais atenção ao que sugiro. E como feedback, responde ao e-mail escrevendo. Infelizmente, não consegui atender às expectativas. Mas na revisão do relatório, vou me dedicar mais. A partir do feedback que o supervisor recebe, fica claro que ruídos presentes no contexto interferiram na mensagem transmitida. Então, ele começa a se questionar. Será que a linguagem utilizada não foi clara? Será que o meio não foi adequado? Ou eu deveria ter parabenizado seu trabalho pessoalmente? Será que Joana está com algum problema? O supervisor se questiona sobre aspectos importantes que se fazem presentes no processo de comunicação. Ao comunicar, precisamos estar cientes sobre Quem diz? Em que canal? Para quem? Diz o que? Em qual efeito? E em qual contexto? A partir disso, podemos observar que O contexto social, emocional e físico podem interferir no processo de comunicação. Os receptores precisam ser considerados no processo de comunicação. Temos vários meios para transmitir uma mensagem e é necessário identificar qual é o mais adequado. A mensagem precisa ser traduzida de modo a garantir sua decodificação o mais corretamente possível. O emissor deve estar atento à resposta do receptor. Agora que você conhece melhor o processo de comunicação, Cabe refletir sobre como melhorar esse aspecto tão fundamental para a vida humana E como ele pode facilitar ou complicar seu dia a dia. Para encerrar, vamos compartilhar 10 dicas para falar bem e ouvir melhor. Lembre-se que a comunicação começa em si, mas é processada na mente de outra pessoa. Defina o objetivo da comunicação. Antes de comunicar, clarifique as suas próprias ideias. Seja objetivo, claro e conciso. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Não interrompa os outros. Respeite os outros. Faça perguntas. Faça anotações. Preste atenção às mensagens não verbais. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Seja objetivo, claro que a comunicação é a mesma coisa. Legenda Adriana Zanotto